Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente está dando sequência na obra aqui e uma situação muito comum quando eu tenho os caibros feitos com vigota conforme nessa obra é a gente ter lombo, ter curva nessas vigotas. A curva lateral é fácil de ser alinhada, você coloca uma ao contrário da outra você vem travando elas e elas se alinham. O problema é o lombo, que é a curva na parte de cima da peça conforme eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Como que eu soluciono esse problema e como que a gente vai fazer para poder ter um telhado plano, um telhado alinhado? Qual situação que eu tenho que estar fazendo na obra? Vocês observam aqui, eu selecionei duas peças para poder dar o exemplo para vocês. Estou com a linha nessa peça aqui, a curva dela é mínima, deve dar entre 4 e 5 milímetros. Então essa peça aqui, ela vai servir de base para a gente poder alinhar essa outra que por sua vez, tem bastante curva. Deve dar ali uns 15 milímetros a 20 milímetros. Uma das necessidades de a gente alinhar essa peça é por conta do beiral. Você imagina que aqui, eu vou estar fazendo um beiral grande, onde a ponta da peça, consequentemente, acaba abaixando muito. Então fica uma peça que está alinhada mais alta, depois a peça que está do lado, por conta do lombo, a ponta acaba ficando baixa. Acaba ficando aquele beiral todo torto. Então a gente trabalhando com as peças alinhadas ou com o mínimo possível de curva, você consegue manter um beiral mais alinhado. Consequentemente, a hora de você colocar a tábua de acabamento ou testeira, isso ajuda também na finalização do trabalho. Então eu vou deitar essa peça aqui que está com a curva e vou colocar essa outra que está quase que reta para servir de parâmetro para eu poder alinhar essa outra peça. Aqui está bom, Júlio. Quer roubar ela um pouquinho para cima? Não precisa. Está faceando? Beleza. Aí aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai riscar essa curva e a gente vai cortar com a serra. Então eu vou alinhar essa peça. Risco aqui, acompanhando a peça reta, tirando a curva da madeira. Poderia usar uma régua, poderia usar um giz de linha. Aí vai de cada um. Vou estar fazendo o corte aqui agora usando a serra bateria. Eu confesso para vocês que é um corte que vai exigir bastante da máquina. Porém, eu não tenho trazido mais serra com fio para a obra. Então a gente está fazendo praticamente 100% dos nossos trabalhos com máquina bateria. Então eu vou cortar bem devagar, vou cortar respeitando o limite da máquina. E essa é uma dica para vocês também. Serra bateria é excelente. Traz um conforto para trabalho muito bom. Só que você tem que aprender a respeitar o limite da máquina. Você tem que aprender a ouvir a máquina, saber se ela não está esforçando. Principalmente, tentar seguir a linha de corte o máximo possível para não tirar fora do alinhamento a serra. E depois tentar corrigir o que consequentemente esforça a máquina. Mas, vamos fazer esse corte aqui. Alinhar a peça para poder colocar ela lá no lugar dela. Um detalhe importante, sempre quando for fazer um corte desse tipo, é trabalhar com a base da serra apoiada na parte maior da madeira. Não entrar com a serra desse lado aqui para fazer o corte, porque você acaba tendo um desconforto aqui para poder trabalhar. Então, sempre quando for fazer um corte longitudinal, sempre trabalhar com a base da serra apoiada por inteiro na peça. Isso ajuda bastante também. Além, é lógico, de você acompanhar a linha de corte. Então, você consegue inclinar o corpo do lado aqui, e ter a visão do disco, da lâmina da serra, em relação ao risco que você está cortando. Então, você consegue inclinar o corpo do lado aqui. Embora eu tenha conseguido efetuar o corte aqui, eu recomendo para vocês que sempre tenham a serra com fio e a serra bateria. Porque nessa situação aqui, a gente sabe que acaba esforçando um pouco a serra bateria. Então, não é uma máquina para fazer continuamente esse tipo de trabalho. Mas, deu conta, fez o trabalho que eu precisava, consegui alinhar a peça. Agora, eu vou marcar o encaixe da parte de baixo ali, para explicar para vocês como fica a questão da altura do encaixe, e para a gente poder finalizar o vídeo. A questão do encaixe aqui, agora, ajuda muito também, como a gente tirou parte da peça do lado de cima, eu vou regular a altura da peça pelo encaixe. Então, vocês observem, que essa peça que eu cortei ela tem a mesma distância da parte de cima da peça na parte de fora do frechal aqui, 10,5 ali, do que essa daqui que a gente usou como base. Então, a altura da peça em relação ao frechal é a mesma. O que muda é a quantia que ela desce. Como eu tirei um pouquinho na parte de cima para fazer o alinhamento, acaba que essa daqui ela está descendo 5 cm, e essa daqui ela está descendo 4,2 aqui, 4,3. Porém, isso daqui praticamente não influencia em nada. É quase impossível de ver essa diferença de medida. E ajuda muito na questão do alinhamento do telhado, conforme eu falei. Porém, a gente tem que se atentar ao seguinte, é uma peça que ela está com uma curva média ali. Se for uma peça que estiver com 4, 5 cm de curva, aí não adianta você querer cortar, que você vai diminuir muito o tamanho da peça. Aí o ideal é substituir a peça, trocar por outra, para poder fazer o trabalho ficar bacana. Como nesse caso aqui foi 15mm, 17mm que a gente precisou tirar, no contexto total da obra ali, no contexto geral do trabalho, não aparece. Então, fica uma forma da gente usar a peça mesmo estando com o lombo. Agora eu vou fazer os encaixes aqui, colocar a peça no lugar ali, mostrar para vocês a sequência de broca que eu uso para poder fixar esse skybro aqui de 5 por 15. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Uma dica aqui, eu sempre passo a tupia antes de remover o encaixe Para não ter perigo da fresa entrar estragando a madeira e comprometendo a qualidade do meu encaixe Então eu sempre passo a tupia e depois eu venho com a tico-tico e faço o recorte do encaixe Outro detalhe, vocês têm me visto usar praticamente em todas as obras essa tupia aqui da Stanley E está me atendendo perfeitamente bem, estou gostando muito da máquina Uma máquina bem leve, compacta e para fazer esse trabalho que a gente faz de acabamento está sendo super útil Aproveitando o contexto aqui, vou trazer uma informação da Stanley para vocês A gente tem feito alguns trabalhos usando as máquinas da Stanley, está me agradando bastante E a empresa agora de 15 de outubro de 2023 a 15 de janeiro de 2024 vai estar lançando a campanha prove e comprove Então você que quer adquirir uma máquina da Stanley, tem dúvida se você vai gostar ou não A empresa vai garantir a troca para você dessa máquina elétrica no caso Por outra ferramenta caso você não goste ou até mesmo te devolver o dinheiro Isso num prazo de 30 dias É lógico que tem um regulamento, é lógico que você tem que seguir o regulamento Vai estar tudo descrito no site da empresa Mas é uma oportunidade bacana de você estar adquirindo a sua ferramenta Stanley Com uma garantia ainda maior Tá ok? Vamos dar sequência no trabalho aqui Quero explicar para vocês como que a gente faz a fixação desse Skype lá no lugar Aqui na parte de cima eu estou usando um prego 22x48 Normalmente a medida que eu uso é 20x48 Porém o cliente já tinha esses pregos e a gente está aproveitando Estou usando uma broca 5.5 Furando por cima aqui e fixando a peça por cima A outra peça do lado de lá a gente fixou ela dentro do encaixe aqui Também com prego 20x48 Então a gente vem e faz a furação aqui por cima Agora a gente vai fixar a parte de baixo E um detalhe que sempre o pessoal pergunta é por que usar prego O prego na carpintaria ele é eficiente da mesma forma Se torna mais rápido E a gente usa sim parafuso Mas quando é necessário, quando é um lugar que eu vou precisar cavilhar Quando é lugar que não vai aparecer Eu acho sempre mais dinâmico e mais rápido usar o prego Aqui na parte de baixo eu uso um prego 25x72 Sequência de broca que eu uso Estou usando uma 3 quartos apenas para escariar a cabeça do prego 5,16 que é a espessura do prego Para ele passar ao longo da peça de cima aqui E uma 6 milímetros para que o prego entre no frechal Sem rachar a peça As outras máquinas a bateria eu até acho que é um pouco de luxo Agora uma parafusadeira faz toda a diferença Se trazer fio para furar em cima do telhado é bem desconfortável Então, para mim a ferramenta principal da bateria é uma parafusadeira Pessoal, vou despedindo por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Talvez o vento atrapalhe um pouco o áudio aqui no final Mas a gente está aqui sempre para tentar levar a melhor dica para vocês Às vezes coisas simples Porém que eu sei que no dia a dia de trabalho de vocês faz toda a diferença Valeu? Muito obrigado a cada um de vocês Que Deus abençoe o lar e o trabalho de cada um sempre E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser Vamos dar sequência na obra aqui Final de semana tem o passo a passo do que a gente fez durante a semana de trabalho Tchau! 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 Tchau!